Música Vamos lá, então, só para fazer uma introdução rápida, nem tanto de mim particularmente, mas do tipo de atividade que eu, que o Alê, que o Neto vemos desenvolvendo, e que é alguma coisa bastante nova, estava até conversando com o Juan, agora da germinadora, sobre essa questão, que é o trabalho de lidar com a comunidade. E é até engraçado, porque esse é um tipo de trabalho que, quando você começa a fazer, você começa a ter que explicar os termos, porque eu já fui evangelista técnico nesse tipo de atividade. Aí você fala, o que você faz lá? Eu sou evangelista técnico. Aí o cara já começa a achar que tem religião na parada, começa a pedir bênção. É difícil de explicar. Aí você fala, então, eu sou o Community Manager. Ah, Community Manager, você mexe com social media? Porque fizeram uma baita confusão com esse termo em relação ao social media. E aqui, nossa, se eu for falar o que eu faço aqui, é aí que não dá para entender. Nem eu entendi agora, porque eles se chamam de Outreach Program Manager. Não sei o que isso significa. Então, a gente mudou. Vamos chamar de líder de GBGs, que é mais fácil de entender. Porque aí eu vou explicar o que é os GBGs, vocês vão entender porque precisa de alguém para coordenar isso tudo acontecendo. Mas o que eu queria começar falando é que esse tipo de trabalho com comunidades, que também muita gente, quando você fala comunidades, pensa em comunidade, favela, não tem nada a ver também. Quer dizer, pode incluir favela, não tem problema nenhum, mas não é disso que a gente está falando. Então, esse tipo de trabalho em comunidade é um trabalho muito diferente do que a gente está acostumado. Quem é que já atua como consultor? Alguns, bastante até. O consultor, ele vende a hora dele, para não dizer o corpo. A gente está lá na prateleira, vem o cara do comercial, tira a gente da prateleira, entrega e liga o taxímetro. E é essa relação, quando você está no mundo comercial. É uma relação onde você entrega o seu serviço em troca de dinheiro. Muito simplificando a coisa, é isso que a gente faz. A gente faz alguma coisa em troca de dinheiro. Quando eu fui lidar com comunidade em 2007, eu vim da área de consultoria. Aí o pessoal fala assim, olha, o que a gente faz é organizar evento, a gente faz a divulgação dos produtos da empresa, através da comunidade. Falei, tá bom, mas e essa comunidade? Por que eles fazem isso? Ah, porque eles gostam. Não, espera aí, me explica direito. Como assim, porque eles gostam? Não, porque eles têm paixão pelo que fazem, eles querem se destacar como referência dentro do mercado deles, dentro da região deles. Falei assim, tá bom, mas então eles... Como que eles cobram isso? Não, eles não cobram. Eles fazem voluntariamente. E eu, no começo, não acreditei. Eu falei assim, esses caras estão me enrolando, mudei de cargo, pegadinha, sempre tem um trote. E não era, é verdade. A gente tem hoje uma economia que gira em torno de pessoas que estão próximas à empresa, que não envolve dinheiro nos relacionamentos. A moeda é totalmente diferente. A gente está falando de visibilidade, a gente está fazendo de conhecimento, a gente está falando de networking, ou seja, são moedas muito diferentes quando a gente lida em comunidade. Vocês aqui, por exemplo, eu imagino que uma das razões de vocês terem vindo aqui é conhecer outras pessoas interessadas nos produtos, nas tecnologias, nos serviços que vocês vão lhe dar. Isso tem um valor que não dá para medir. Se você voltar para a empresa e falar assim, tá bom, quanto que eu ganhei? Quanto que vocês ganharam hoje, às oito da noite? Nada. Custou, estacionamento caro. É o que custa. Mas o que você leva é muito mais subjetivo. E esse trabalho em comunidade é exatamente isso. É a gente criar um relacionamento onde a empresa entrega um tipo de, entre aspas, moeda, e o pessoal da comunidade entrega um outro tipo de moeda. Então, são contribuições voluntárias onde todo mundo aprende junto. Acho que o conhecimento é o que liga todo mundo. E o networking, ou seja, você conhecer mais gente dentro desse mesmo contexto e com essa mesma intenção. O lado legal de trabalhar com comunidades dentro de empresas é que você lida com pessoas legais. Porque, pensa bem, olha o perfil da pessoa. Uma pessoa que entende que se ela for para um evento, se ela fizer, se ela organizar um evento, se ela fizer uma palestra, se ela criar um artigo para colocar em um blog, voluntariamente, ela está ganhando com isso. concorda que é uma cabeça um pouco acima da média já? Então, você está lidando com essas pessoas. Então, não tem como não gostar. E ainda mais no Google, quer dizer, olha isso, não tem como não gostar. Então, perguntem-se se eu estou feliz. E é assim que eu quero deixar o pessoal que vem trabalhar com os GBGs. Aí todo mundo vai ver aqui a minha senha, bolinha, bolinha, bolinha. Então, completando, essa caminhada dentro de comunidades, e eu acho que é um privilégio ter trabalhado com isso já desde 2007, começou lá atrás, nos meus tempos de Microsoft. Depois, durante um tempo, eu, por coincidência, fui trabalhar também com social media, e depois comecei a trabalhar de novo em comunidades técnicas na Intel com o pessoal que está aqui. Cadê? Jorge e Carrara, que estão ali também, que fazem esse mesmo tipo de trabalho legal. E que recomendo até que vocês conheçam os caras. Porque o Jorge, por exemplo, é o community manager de Android, da Intel. Ou seja, é tudo um network de gente que tem muito a oferecer. Oi? Quando que você volta? É, mas eu vou passar o e-mail, gente. Quem precisar do Jorge, eu tenho o e-mail dele, tá? Então, e aí, aqui, qual foi o desafio dentro da Google? Foi liderar os GBGs. E aí eu vou já já mostrar para vocês, usando o slide também, para não ficar só no Google, o que é um GBG? De Google Business Group. Quem aqui, bom, já faz parte de um GBG? Cadu? Você? Sim. Quem sabe o que é GBG? Tá, pouca gente. Quem nunca ouviu falar de GBG? E quem nunca levanta a mão quando os professores fazem pergunta? Tá vendo? Então, a ideia dos GBGs... Olha lá, já já vai dar até para ilustrar isso um pouco. Putz, cara, eu vou... Se tiver cerveja depois, eu te pago uma, tá? Olha lá. Presente, presente. Presente aqui. Os dois estão precisando dos oclinhos já, né? Então, o que é um GBG? Olha, no timing correto, né? A gente estava justamente nessa pergunta. Então, a ideia é juntar pessoas que tenham um interesse de melhorar os negócios através da tecnologia. Isso é o objetivo dos GBGs. Obviamente, como é um Google Business Group, a gente fomenta as tecnologias Google. Mas a ideia é, sim, levantar discussões de necessidades de negócio que podem ser resolvidas através de tecnologia. A gente vai ter um caso daqui a pouco aqui, do pessoal da Homeotec, onde mais do que a tecnicalidade da solução, os detalhes técnicos, que vocês talvez até dominem, a gente quer discutir a questão de como essa aplicação, né? Que o Everton vai mostrar, se inseriu no contexto. Como que ela nasceu de uma necessidade de negócio e virou um produto, um serviço, né? E é isso que a gente gostaria de ver o pessoal discutindo nos GBGs. Claro que, para você poder resolver um problema de negócio utilizando tecnologia, você tem que conhecer as tecnologias. Então, tem isso também. Dentro dos GBGs, são discutidas as tecnologias, normalmente as novidades, como vocês estão fazendo aqui. Então, ontem, já perguntar de novo, já que a gente gosta de fazer perguntas, de levantar a mão, quem teve ontem e viu a questão dos relógios, por exemplo? Quem se interessou por isso? Até quem não veio, né? Porque é muito legal, porque te abre um novo horizonte. O exemplo que foi dado ontem é do cara pegando e escolhendo a pizza pelo relógio. E pagando a pizza pelo relógio. Dá para fazer? Dá. Não sei como é que vai abrir a tela do PagSeguro lá dentro, mas tudo bem. Não, mas dá para fazer. Vocês vão resolver isso. opa, não dá mais para abrir a tela, vou ter que usar a P de outro jeito e resolver essa questão. Então, vai precisar de um casamento muito grande entre o pessoal de tecnologia e o pessoal de negócio para entender aonde colocar os esforços. E é essa a discussão. Vale a pena, no Brasil, eu fazer um sistema de pedido de pizza usando o relógio? Não sei. Tem coisas que para o mercado americano valem a pena, tem coisas que para o mercado brasileiro não valem a pena. A gente que conhece esse mercado. Se vier um consultor americano aqui, ele vai falar tudo errado. A conectividade que a gente tem é diferente. O tipo de produto que a média compra é diferente. A distribuição que a gente tem no Brasil entre iOS e Android é diferente do que tem nos Estados Unidos, que é diferente do que tem na Europa. Então, a gente tem que conhecer isso tudo e a gente tem que discutir isso para ver como e qual tecnologia a gente vai utilizar para resolver os problemas. Porque, muitas vezes, a gente vê o pessoal discutindo tecnologia, adotando tecnologia, sem ter olhado exatamente se todo o ciclo do negócio está sendo beneficiado com isso. Quem já não viu empresa adotando tecnologia pela tecnologia? A gente que gosta, acha o máximo, mas não é para isso que a tecnologia foi feita. A tecnologia foi feita para melhorar a vida das pessoas. E, como a gente está falando de empresas, como é que você melhora a vida das empresas? Otimizando o lucro dela, aumentando o mercado dela. Então, aquilo que você está propondo como uma solução de tecnologia está indo nesse caminho? Então, isso é a discussão do GBG. No Brasil, a gente já tem um trabalho que foi começado pelo Rodrigo Valle, que foi continuado pela Thais Moraes, a quem eu tenho que agradecer por terem cuidado da criança antes de... Eles já me deram uma criança crescida e não um bebê. Então, a gente já tem hoje diversos GBGs estabelecidos em diversas cidades do Brasil. São 13 ao todo. A gente tem mais quatro já em vias de serem criados. Em Natal, em Santos. Apareceu esses dias um contato em Santos. Vai ter um em Barretos, talvez. Então, a gente quer... A gente tem uma meta agressiva de abrir mais GBGs pelo Brasil para que todo mundo ganhe. Por quê? Porque, obviamente, a empresa, Google, ganha com isso, porque ela está disseminando mais as tecnologias dela. O pessoal local que entra nessa iniciativa ganha porque está tendo uma visibilidade local. Vocês estão sendo o caminho para a tecnologia Google. E os outros GBGs ganham com isso, porque estão tendo mais pessoas para trocar informação. E aí, a gente vem discutindo como estruturar essa operação na comunidade. Então, a gente decidiu endereçar três pilares. Eventos, histórias de sucesso e startups. Até hoje, os GBGs estiveram muito focados, nos últimos dois anos, muito focados em fazer eventos. Por quê? Porque esse evento explica por quê. Um evento é a forma mais fácil e mais eficiente que a gente tem de transmitir informação e de compartilhar conhecimento. É o jeito mais fácil. Como que você faz para compartilhar o que você sabe? Você chama as pessoas e discute aquilo que você sabe. E aí, uma outra pessoa adiciona alguma coisa, faz uma pergunta, não entende, interpreta mal, discute ali, esclarece. Esse é o processo de compartilhamento de conhecimento. Então, o evento é, com certeza, um ponto importante. Só que, não adianta você ficar falando, 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 falando sem mostrar que aquilo realmente dá resultado. Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, se vocês adotarem Google Docs na sua empresa, você vai ter muito mais colaboração, vai ficar muito mais dinâmico e o seu negócio vai ser mais ágil e, portanto, ganhar mais dinheiro. Tá bom. Até tem uma linha lógica, não tem? Não falei nenhum absurdo, não falei nenhuma coisa que você fale, não, peraí, o que você falou é bobagem por causa... Não. É uma linha lógica, bastante razoável, difícil de contestar, só que ela é tão genérica que vocês acreditaram piamente nisso? O que faltou? Faltou mostrar. Talk steep. Não é assim? Show me the code. Não é assim que o pessoal da Open Source fala? Então, faltou mostrar. Faltou não. O que a gente quer fazer é mostrar. Então, a gente busca hoje identificar casos de uso com sucesso da tecnologia para ilustrar aquilo que a gente fala, aquela tecnologia que a gente discute. É um pouquinho do que o Everton vai fazer com a gente. Ele vai compartilhar o conhecimento dele e como que ele resolveu um problema de negócio. E, obviamente, no momento que o país está passando, o país ou o mundo está passando, uma das formas de trazer inovação para o mercado é através de startups. Essas são duas palavras muito perigosas. Perigosas por quê? Porque, de novo, falar é fácil. O que tem de gente chamando de inovação o fato de ter trocado a capinha do telefone é um absurdo. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa esses termos. Para não cair nessa vala comum dos caras que falam porque falam. E a gente quer fazer um trabalho onde esses termos efetivamente significam o que eles significam. Ou seja, uma startup. Tem gente que vou criar uma startup. Eu vou comprar uma cafeteira, vou montar um café e aí eu vou fazer uma startup que é um café startup. Gente, o que isso tem de inovador? Quantos cafés não existem em São Paulo? Isso é abrir empresa. Isso é uma coisa. Você abriu uma empresa. Isso é uma nova empresa. Ponto. Uma startup é um pouco mais do que isso. Uma startup ela traz uma disrupção. ela traz a verdadeira inovação. Não a inovação de trocar a capinha. Uma inovação como foi, por exemplo, a questão do 99 Taxi, do Easy Taxi. Eles causaram uma disrupção no mercado de taxis, de cooperativas. Então, isso tem a ver com startup. Abrir uma pizzaria não é uma startup. e, obviamente, a gente vai querer trabalhar bastante próximo de incubadoras. O Juan da Germinador. Cadê o Juan? O Juan está lá atrás da Germinador. Ele vai participar depois de uma mesa redonda com a gente. Porque a ideia aqui, de manhã, é da gente fazer essa discussão acontecer. Então, durante todo o tempo, eu já vou até adiantar o que o Everton vai falar, que é, durante todo o tempo, já façam suas perguntas. Vamos fazer isso aqui interativo. Vamos tornar isso aqui uma discussão e não só uma coisa unidirecional. Tá bom? Bom, em relação a eventos, acho que já tinha falado. A questão é mostrar um pouquinho como o pessoal se organiza. Ou seja, os GBGs têm desde eventos muito grandes até eventos onde os líderes de GBGs se encontram. Por quê? Porque não tem uma regra. Comunidade não tem muita regra. Comunidade, as pessoas fazem localmente e o que funciona ali. E é essa a única regra. Fazer o que é certo, fazer o que funciona. Deixa eu ver se eu consigo passar um vídeo ilustrando um pouco o que a gente quer dizer com histórias de sucesso. pessoas que fazem coisas diferente, que lidam com problemas e no ângulos fecham com a paixão para mudar o mundo. Há uma nova geração de empreendedores que estão usando a internet para transformar a visão em realidade. e no ângulos que estão no ângulos Eles estão trabalhando em seus negócios, fazendo uma diferença em suas comunidades, e conectando com milhões de pessoas ao redor do mundo. Você é um deles? Eles querem ouvir sua história. Eles querem saber como a internet tem ajudado a te ajudar incríveis coisas. Share sua história e inspirar os empregos e os empregos ao redor do mundo para novas formas de trabalhar. Fazer uma diferença. Inspire outros. Compartilhe sua história. Vamos ver se vocês são perspicazes. Alguém notou alguma coisa curiosa nesse vídeo? Alguém notou que são países relacionados relativamente pobres? Estou meio perdido aqui. Como é que eu volto? Não é bem isso que eu queria fazer, mas isso funcionou. vocês repararam que são países mais pobres, não é? No jeitão. Tem uma razão de existir, disso acontecer assim. Porque essa iniciativa dos GBGs nasceu de uma pessoa que ainda é a líder de toda a iniciativa, que é a Ola Kreisner, que é a Ola Kreisner, e ela fez isso naqueles 20% que o Google possibilita aos funcionários. Ela teve essa ideia e ela falou assim, olha, a gente poderia alavancar o uso de tecnologia nos negócios em mercados emergentes. Então, por isso que vocês viram países que aparentemente são emergentes. Aparentemente não, são países emergentes. A iniciativa começou em países emergentes, o Brasil entrou nessa iniciativa, e estamos crescendo e mostrando que vale a pena investir em países emergentes. Essa é a ideia. No pilar de startups, a gente está começando, a gente não fazia ainda um trabalho focado em startups, a gente está começando a fazer isso, e o primeiro movimento vai ser um evento que vai acontecer no Rio, e que vai ser trazido para São Paulo um resumo desse evento no final do mês que vem. Então, fiquem ligados quem é da área de startups. A gente está trazendo mentores muito capacitados dos Estados Unidos, de Israel, vem gente de um monte de lugares, caras muito bons, vão fazer esse evento de quatro dias no Rio. Quem for do Rio, se tiver alguém do Rio, conhecer alguém do Rio, avisa a gente. E fiquem ligados que no final de julho a gente vai ter esse evento com esses mentores que vão dar um banho de loja para quem está com aquela startup. na cabeça ou executando. Tá bom? Em São Paulo, infelizmente, a Raquel e o Cadu não puderam aparecer hoje. Eu gostaria de apresentar os dois para vocês. Mas a gente tem duas pessoas que estão revigorando o GBG São Paulo. Ele foi tocado durante quase dois anos pelo Benny Kuhn, um cara fantástico que fez um ótimo trabalho. A Raquel sempre apoiando ele. E agora a Raquel e o Carlos vão dar continuidade ao trabalho do Benny. E a Raquel vai também fazer uma... vai liderar uma iniciativa. A Raquel aqui e a Érica lá em Curitiba. Uma iniciativa chamada GBG Women. Por quê? É fácil de entender. Meninas, levantem as mãos. Dá até para achar. Certo? Vocês ainda são minoria. E vocês sabem disso. E vocês querem mudar isso. Porque vocês sabem que não tem sentido ser minoria. Então, existe um grupo dentro da Google, que é o Women at Google, que, junto com os GBGs, quer divulgar mais as discussões em cima do tema a valorização da mulher dentro do mercado de tecnologia. Porque, na realidade, não é uma valorização... Na realidade, é enxergar o valor que elas têm. Ao invés de ter um ambiente majoritariamente masculino. Isso não tem razão de ser. Isso não tem por que ser assim. E esses grupos discutem como atrair a mulher, porque muitas ficam, às vezes, afastadas pelo fato de serem poucas. É normal. Toda minoria acaba se retraindo. E a gente não quer, porque tem gente... Tem mulheres excepcionais. A gente vai fazer evento... Dia 4 de agosto vai ter um evento aqui com a Cristina Nogueira, que é um caso de sucesso de pessoa, de coração, de mãe, de tudo, que tem que ser muito inspirador para as garotas participarem mais. Tá bom? Outra figura que existe no contexto do GBG é o champion. Ou seja, a gente tem líderes pelo Brasil todo, mas a gente sempre mantém um champion regional, ou seja, um champion no Brasil. Era o Benny Kuhn e agora é o Alessandro Lucco. O que ele faz? Mas, na realidade, ele é aquele cara que acaba sendo a inspiração, sendo o modelo para os demais GBGs. E acaba, com isso, inspirando os demais líderes e apoiando, tirando dúvidas, etc. Então, é aquele cara que tem um pouco mais de experiência nesse tipo de atividade e que compartilha e ajuda os demais. Ele não está aqui porque está participando agora do Google I.O. E vocês podem estar perguntando, pô, eu conheço alguém ou eu mesmo quero ser um líder de GBG. Eu gostei dessa ideia, eu gosto dessa discussão. Como que eu participo? Então, as pessoas que lideram os GBGs, elas têm um perfil bastante previsível dentro dessa discussão. Que é, alguém que é apaixonado por produto Google. Você nem vai falar de uma tecnologia se você não tem a paixão por ela. Primeiro, você tem que ser apaixonado por tecnologia. Aí, você tem que gostar da linha de produtos da Google para participar. Tem que ter alguma experiência na organização, gestão de eventos. Ah, tem que ter isso. Se não tem experiência, tem que estar disposto a conversar com os outros líderes para entender como que a gente faz para juntar pessoas, organizar um evento, etc. O inglês é extremamente desejável porque esse pessoal interage direto com o pessoal de fora. Tem que ter iniciativa, paixão, objetividade. Isso é bastante razoável, né? Tem que ter essa questão de querer compartilhar. Não pode ser o cara que quer pôr as coisas debaixo do braço. Um bom networking, que vai melhorar ainda mais através dessa atividade. E, obviamente, tem que ter um pouquinho de flexibilidade de tempo. Por quê? Porque isso é o tipo da coisa que é feita em um esquema voluntário. Que você faz quando dá. É claro que a empresa entende que os líderes de GBGs são voluntários e não existe uma exigência. Existem algumas regras para que a gente mantenha os GBGs ativos. A gente gostaria que os GBGs fossem ativos. Não adianta nada o cara falar Ah, eu sou líder de GBG. O que você fez nos últimos seis meses? Não, eu pensei bastante. Não, a gente precisa que essa atividade esteja existindo porque, senão, tem pessoas que estão deixando de fazer isso para dar espaço para um líder que não está atuando. Então, o que a gente sugere é que, ao menos a cada três meses, o GBG Local organize um evento. Que ele divulgue as atividades na comunidade local. Que ele capacite a comunidade, não só uma capacitação para conhecer as tecnologias, mas também com esse espírito de compartilhar. E que faça parceria para conseguir os espaços para os eventos. É muito fácil, hoje, você entrar em contato com instituições, com instituições acadêmicas, com empresas, para conseguir o auditório deles para organizar um evento. Então, ele tem que ter essa iniciativa, essa capacidade de fazer esse tipo de negociação. Obviamente, para fazer um evento, ele muitas vezes não vai ser o cara técnico. Ele vai ser um cara mais de negócio. Mas ele precisa saber identificar especialistas de algumas tecnologias para virem apresentar essa tecnologia nos eventos. Tem que ter também, ou ele, ou alguém numa equipezinha que ele forma, alguém capaz de usar as mídias sociais para divulgar isso. E, acima de tudo, se divertir fazendo isso. Se a pessoa não está achando divertido, se ela não está tendo prazer em fazer networking, em fazer amizades, em ver o pessoal crescer junto, alguma coisa está errada. O espírito não está certo. Vocês entendem agora, quando eu digo que eu trabalho com gente legal? Olha o perfil das pessoas que se interessam por essa atividade. Então, não dá para não ser feliz. Obviamente, a empresa entra com o lado dela apoiando esses grupos. Então, o apoio vai desde um pack, um material inicial, para você organizar o seu grupo. O uso da marca Google Business Group. Material promocional. Acesso a material educativo. Treinamento. Produtos Google em teste com prioridade. Ou seja, o pessoal do GBG tem um acesso antecipado aos produtos. O networking com outros líderes do GBG. E um contato com a empresa. Então, um ponto focal. Nesse caso, aqui no Brasil, eu seria um ponto de entrada para a empresa Google. Porque, vamos combinar, muita gente também se aproxima, porque fala assim, eu quero também trabalhar com a empresa. Eu quero, através do conhecimento desse negócio, e com a capacidade de resolver problemas de negócios, também ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro com a atividade do GBG. Mas a atividade do GBG vai te colocar num contexto e vai te abrir um networking e oportunidades que você vai também ganhar dinheiro. Bom, essa era a introdução que eu queria fazer para vocês sobre os GBGs. Eu espero que agora, se alguém perguntar para vocês o que é um Google Business Group ou um GBG, vocês já saibam dizer o que é. Mas eu gostaria mais ainda, se a gente tivesse gente interessada em contribuir, em participar dessa iniciativa, em fazer parte dos grupos, entrar em contato com os líderes para falar assim, olha, me avisa dos eventos. Cada grupo tem uma página no Google Plus. Então, se vocês procurarem por GBG São Paulo, GBG Curitiba, vocês vão achar a página. Se vocês acompanharem a página, vocês vão poder ficar sabendo desses eventos. É tudo gratuito. Então, é uma forma muito interessante de você se manter em contato com a tecnologia Google e com a empresa Google. Ok? Bom, gente, obrigado pelo tempo de vocês. E agora eu vou chamar justamente o Everton, que é um caso, uma dessas, a gente pode dizer, história de sucesso de utilização de tecnologia. Everton, com você. Obrigado. 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 Obrigado.